É um negócio incrível. É, mas esse aí é a famosa motivação reversa, né? Ela não vai querer que a barra fique ali em cima, né? É, porque você vai falar assim, essa barra vai descer e vai ficar. Olha um americano treinando. Olha, cara, isso aqui é foda. Saque, brother. Isso aí é treino de saque. Foda. Ah, velho, eu nunca tinha visto isso. Muito foda. Americano treinando é assim, para quem não sabe. Caramba, velho. O senhorzinho treinando um saque, velho. Muito gênio. Foda. Ó, novamente com os pesos. Ó, isso aqui, ó, 20 quilos de cada lado, tá? Peso de crossfit, ó. E a barra deve ter 15 ou 20 quilos se for de crossfit. O shape não está de acordo com esse peso. Não, não está. Porque a coxa dele tem a grossura da panturrilha, né? Ele está de chinelo. É chinelo isso aqui? Ou não? É um sapatinho. É isso aí? Caralho, tu ouviu o barulho? É, mas a sorte dele é que o peso era o peso do crossfit. Mas ele meteu a fuça no chão com tudo ali, ó. O narizinho dele. Ô, velho, o que que esses dois negócios... Ah, os fones de ouvido dele. É os fones de ouvido dele que voaram, ó. Ah, então o barulho não foi do... Olha o fone de ouvido dele voando para os lados, ó. Dois potinhos brancos. Eu achei que eram os dentes dele, mano. Jurei. Tá, mas peraí. Que barulho foi esse? Eu quero só saber. Foi o osso dele? Esse quando ele é baixa? Faz o... Eu acho que é o peso. Ó. Ou foi a calça dele que rasgou? Não sei. Bom, ou foi um osso. Não sei. Alguma coisa não saudável aconteceu com ele. Tá falando para não agachar de meias. Vamos ver. Oi, 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 oi. A gaiola salvou. A gaiola salvou. Ó, mas sacanagem os caras meterem uma madeira tão lisa embaixo. Mandaram botar sinteko na madeira, velho. O certo é botar a borracha ali debaixo. Pois é. A madeira justamente ali. Passaram uma cera, lustraram o bagulho e falaram, vai lá, agacha. Fizeram uma pista de boliche ali debaixo do agacho. E ele estava bem, né? Vamos dizer. Não estava mal. É. Estava meio ruim sim. É, tá. Ele deu uma juntada no joelho na subida, né? Estava, estava mesmo. Estava levantando mais do que devia. Olha que bonito. Ele gosta. Eu sim que é bom agachar, ó. Aí é foda, hein? É complicado que esse cara está fazendo tudo errado, né? Sim, isso ajuda que não faz o menor sentido. Gostei. Eu gostei. Eu gostei pra caramba disso, velho. Ai, que bom, mano. Cara, olha a posição de mão dele, ele segurando a barra aqui. O cara falou assim, quer saber, segura a barra aí pra mim. Ele levou o pé da letra. Ele botou a mão no joelho, velho. Curti, cara. Curti. Não é ajuda, Lep? É em equipe, né? O movimento aqui. Cara, o que esse cara está fazendo, velho? Como o malandro estava segurando com a mãozinha toda torta... Agora eu não entendi. Mas, ó... Eu não entendi por que ele não levantou. Também não entendi. Eu não sei o que ele está tentando fazer, mas eu vou dizer um negócio. Ah, ele queria ficar nessa posição. Ele gostou, ele gostou. Ele estava bem encoxado. É, ele gostou. Mas eu vou dizer um negócio, tá, Jason? O teu conhecido Renato Cariana, que é o grande culpado disso aí, tá? Porque esses aqui são claramente infantos. Devem ter 16, 17 anos. E estão na academia por causa do Cariana. Eu não tenho dúvida disso. Olha aí, meu irmão. Uma gracinha, tá vendo? Tá fazendo gracinha. Ele tá com o quê? Tá de calça jeans? É, tá com a roupa de ir pro trabalho, a camisa lá da firma, tá ligado? Tá com o tênis do Miles Morales? Sim. É isso aí. Nem mostrou o peso. Vai mostrar o peso? É, tem muito mais peso do que ele consegue. Vamos lá. Ó, crossfit é isso aí, né, chat? Você que manda dos crossfit, brother. Eu não sei. Não, gente. Crossfit é isso aí. O tempo inteiro, essas loucuras. Gente dando bolada na cara. A gente se pendurando na barra e caindo de costas. Cara, o que tem de gente se machucando no crossfit é loucura. O que eu sei é que o incidente de lesão é muito mais alto. Isso é um compilado, né? Ó, só crossfiteiro. Isso aqui. O que ele tá treinando aqui, Jason? Treinando pescoço. Pra quê, Jason? Pra que treinar pescoço assim, Jason? Velho, lutador treina pescoço. Agora esse brother aí, esse cara aí, eu não tenho certeza. Pô, que é a finalidade dele, não. Ó, esse é bodybuilder, hein? Esse aí é remada. Ô, louco! Vai lá. Isso aí é típico, hein? Ah, acontece, né? Pois é. Esse aqui é bom, hein? Ah, esse é clássico. É a famosa técnica da mordida, tá ligado? Ah, mas é um c*** anguloso, né? Olha como é que ele grudou nessa barra aí. Não, mas é... É que ele tá fazendo um movimento muito preciso, né? E ele precisa ficar devidamente apoiado. E a gente chama a Namarão pra ser de técnica da mordida mesmo. Técnica da mordida. E funciona pelo jeito, né? Vai lá, ó. Ele tentou dar um leve de um jeito, não deu certo. Peraí, pra Samir, ele tentou fazer a técnica de enfiar o dedo no c***, cara, quando ele tá falhando. É, não funcionou, né? Eu achei que funcionava, eu juro. Ó. Ó. Tô ouvindo. Seis plate. Isso foi um peido? Eu acho que sim. Cara, esse cara tinha, sem mentira nenhuma, uma caixa d'água de ar dentro dele. O cara parece que foi fechacional de um elefante. Ah, esse aqui é o nosso querido Neymar treinando. Esse aqui é um clássico. Ó o Neymar, né, velho. Não, mas que movimento lixo. Guim demais, velho. Cara, o que ele tá fazendo aqui, velho? Era pra ser uma elevação lateral, né? Só que ele botou o do do piso que ele aguenta. Parece que ele tá querendo levantar voo. Sei lá o que ele tá fazendo. É. E aí ficou esse cocô aí, ó. Ficou... Tá legal não, Neymar. Hum. Peraí, o que foi isso? A calça dela teve algum efeito ali, ó. Ah, arrebentou o elástico do c... Que a gente tava falando antes. É... Fica a realidade. Ah, mas não é a mesma coisa mais, né? É, dá uma... Ó. Sacou? Ah. Como é que ele tá fazendo isso? É que tá difícil de entender. Ele tá fazendo um bíceps? Não, ele tá fazendo o normal. É o braço dele que é zoado. Olha o braço de trás lá, ó. Dá pra ver a mão, ó. Mas como é que ele faz isso? Como é que ele dobra tanto? Ele deve ter o ombro deslocado. Não sei. Ó. Foi. Morreu. Ah, mas foi de boa, vai. Mas ela fez certo. É, é. Se caía desse jeito mesmo. Cara, ó. Essa é literalmente a pior... Não. A pior hora pra peidar é no sexo. Mas depois é aqui, né, velho? Não! Filho da puta! O cara quase matou o outro. E pra terminar, a gente tem aqui o gambiarras que tu me mandou. Ó, eu mandei o negócio que é o seguinte. É pra mostrar que esse negócio de vida louca de academia afeta todo mundo. Só tem atleta profissional de fisiculturismo aí, tá? Apenas fisiculturistas profissionais. Esse cara aí se chama Regan Grimes. Reparem o que ele tá fazendo. Você tá identificando o que é isso, Miguel? Esse é aquele da academia que tu... Pull down? Como é que é o nome disso? Se fosse a máquina certa pra fazer isso, seria um pullover. Pullover, tá. Só que isso aí é a mesa flexora. Ah, de fazer a perna, né? Sim. É uma mesa flexora. E ele pegou e falou assim, aqui não tem a máquina que eu quero. Assim, eu não quero me adiantar aqui. Mas pelo tamanho dele, eu diria que ele não é natural. Ah, não, não. Esse cara... Que eu tentei fazer, mas na minha não dá certo, não. Nessa dele dá. Tentem nas suas. Vai ficar todo mundo sem entender nada. Ó, esse é adutor, né? É um adutor. E aí ele tá fazendo peito. Ó, louco, genial. E ele tá fazendo um voador. Ah, mas porra, parece que faz muito sentido. Funciona perfeitamente, cara. Funciona perfeitamente. Inclusive, ele tá fazendo com uma pegada mais baixa do que a máquina correta teria. É verdade. Porra, muito foda. Eu vou fazer isso agora. Agora esse aí é um cara que chama Andrew Jackets. É o cara que tá treinando. Ele é o quinto... Eu fico em quinto no Olimpia. Jackets. Caralho! É esse aí mesmo. Meu Deus, esse cara é muito grande. Porque esse aqui do lado é o Flex Wheeler, né? Flex... O Flex Lewis. Flex Lewis. Ele já é grande pra porra. É o tamanho desse cara. É, ele tem quase 1,90m. Olha o abdômen do cara. Caralho, velho. Ele é muito grande, mano. É, muito top. É muito whey e creatina, né? Esse aí anos e anos de... Ele tá tomando BCAA. É. Agora, esse treinador dele aí... O nome dele é Psyco, o apelido. Por quê? Porque ele é muito malucão. Agora, reparem o que ele tá fazendo aí. Pra quem não consegue entender. Ele colocou um banco 45. Ele pegou outro banco, colocou em cima do banco. Você tá vendo ali? Ah, é um banco em cima do banco. É um inception de banco. Mas você reparou que tem duas... Dois halteres ali pra fazer o apoio do banco de cima. Tem dois halteres ali? Aham. Não tem um apoio. Eles estão em cima do banco de baixo. E tem até um banquinho no final. Caralho, o maluco fez um Transformers na academia. Se você reparar... Tá vendo aquela anilha no chão? Aham. Ela também não tá ali à toa. E aí, ele vai e coloca um banco 45. Coloca dois halteres pra fazer um apoio. Pra colocar um outro banco reto em cima. Pro cara fazer uma parada, mano. Que tipo assim... Não faz sentido. É porque ele seria muito alto. Essa desculpa. E o banquinho no final? Me explica. Por que ele não jogou o peso no chão? Pois é. E pra que é aquelas anilhas ali no fundo? É pra dar altura ali atrás. Cara, pra que isso, velho? Não precisaria disso? Não precisaria, né? Não, velho. Isso aí, o... Olha lá, ó. Ó, ele de novo. De novo, repara. Analisa isso aí, Miguel. Olha o que ele tá fazendo. Ó, peraí. É um banco de fazer... Isso aqui... Desenvolvimento. Desenvolvimento. Beleza. Desenvolvimento meio inclinadinho. Aí ele botou outro banco por cima. E olha que tem um outro banquinho embaixo. É o banquinho dos halteres de antes. E aí, ele é tão grande, tá fazendo tão errado. Que olha onde que ele tá pegando. Tá pegando na estrutura, não no pegador. Pegando no... Ele tá pegando no... No grosso, no grosso. E aí, eu te pergunto. Pra quê, cara? Pra quê, caralho? Ele... Bom, é... O que ele fez? Ele transformou uma máquina de desenvolvimento numa máquina de supino. Eu tenho certeza absoluta que tem um supino 40% dessa merda de academia. Eu também. Eu não tenho como, né? Pelo nível da academia. E já que o cara é top 5 do Olimpio, não é possível que ele não pode ir numa academia que tem tudo. Exatamente. Chat, vocês acabaram de ter uma aula com um praticante, às vezes, da situação. E aqui embaixo, ó. Jason, um especialista, tá? Vocês vão agradecer o professor no chat aqui. Eu quero ver todo mundo agradecendo o professor. Jason, alguma palavra aí pros seus alunos? Se quiserem saber sobre hormônio, lá no meu canal eu falo bastante. E sobre a maromba, de maneira geral. Estamos trabalhando aí pra dar um up no Miguel. Acredito que ao longo desse ano vai dar tempo de ter uma mudança significativa. E diz ele que tá focado, né? Então acompanhem. Me cobrem. E se não der certo, a culpa é do Jason, tá? Aí vocês vão lá no Instagram xingar ele depois. Supondo que você tá fazendo... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado.